A gente volta a falar da Venezuela, o assessor especial brasileiro, Celso Amorim, vai acompanhar as eleições no país. A repórter Ana Isabel Mansur, do Portal R7, tem mais informações pra gente. Boa tarde, Ana, é com você. Oi, Kelly, boa tarde pra você e boa tarde pra quem tá aqui com a gente. Pois é, Celso Amorim é assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais. Ele vai acompanhar as eleições na Venezuela, essas eleições estão marcadas para o próximo domingo. Toda essa corrida eleitoral, Kelly, tem sido acompanhada com muita preocupação pela comunidade internacional. Isso porque o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que disputa a reeleição, tem feito declarações polêmicas nos últimos meses e nas últimas semanas. Recentemente, por exemplo, Maduro disse que o país entraria em uma guerra civil e ameaçou um banho de sangue, caso não vencesse as eleições. Ao longo desta semana, as pesquisas eleitorais apontaram uma possível vitória do principal nome da oposição ao governo de Maduro, que é o candidato Edmundo Gonzalez. E aí, por conta de toda essa preocupação da comunidade internacional, a Comissão Eleitoral Venezuelana, que é o órgão responsável pelas eleições, convidou em março países e organismos internacionais para acompanhar as eleições no país. À época que esse convite foi feito, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, disse que não acompanharia as eleições na nação vizinha. No entanto, nas últimas semanas, o TSE mudou de ideia e disse que enviaria dois técnicos para acompanhar o pleito venezuelano. Porém, nesta semana agora, Kelly Nicolás Maduro criticou o sistema eleitoral brasileiro, disse que as urnas eletrônicas usadas aqui no Brasil não são auditáveis. Essas críticas de Maduro fizeram com que a presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, cancelasse a ida desses dois especialistas do TSE. Apesar dessa decisão do tribunal, o presidente Lula manteve a ida do assessor Celso Amorim ao país. Celso Amorim, portanto, embarca na tarde de hoje e vai acompanhar as eleições venezuelanas que ocorrem agora, no domingo. Outro assunto que a gente tem acompanhado aqui por Brasília, Kelly, é uma decisão do corregedor-geral eleitoral Raul Araújo, que deu cinco dias para que a Polícia Federal conclua um inquérito administrativo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse processo foi aberto em 2021 e trata de declarações de Bolsonaro feitas a respeito do sistema eleitoral e sobre uma suposta fraude nas urnas, nas eleições de 2018, que ele venceu no segundo turno contra o então candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Essa decisão do ministro Raul Araújo foi feita no fim de junho, porém foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça apenas nesta semana. Esse inquérito administrativo, como eu explicava, Kelly, foi aberto depois de declarações de Bolsonaro, inclusive por meio de lives nas redes sociais, em que ele apontava supostas fraudes nas urnas e dizia, inclusive, que teria tido mais votos no segundo turno de 2018 do que o resultado mostrou. Essas críticas, essa suposta fraude que Bolsonaro apontou, no entanto, Kelly, nunca foram comprovadas. O ex-presidente nunca apresentou provas a esse respeito. Portanto, agora a Polícia Federal tem cinco dias para concluir esse inquérito administrativo aberto para investigar essas falas do ex-presidente. Eu volto com você, Kelly.